E aí cê moçada que vai um abraço do créu e seus teclados Hoje eu tô zoado, estou aqui, hoje vou encontrar você Já saí de casa, resolvi, hoje você não escapa Hoje eu bato o pé e viro a mesa, hoje vou ferver o som Vem bem agora alucinando pelo seu batom Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole em mim Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole em mim Eu vou dançar agarradinha a noite inteira Pular, fazer o som virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinho com seus beijos da cabeça até o pé Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole em mim Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole em mim Hoje eu tô zoado, estou aqui, hoje vou encontrar você Já saí de casa, resolvi hoje, você não escapa Hoje eu bato o pé e viro a mesa, hoje vou ferver o som Envia a gata alucinado pelo seu batom Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole em mim Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que mexe que bole em mim Eu vou dançar agarradinha a noite inteira Pular fazer o som virar poeira Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinho com seus beijos da cabeça até o pé Mexe que mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole em mim Mexe que mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole Mexe que mexe que mexe que bole em mim Segura, moçada E vai um abraço do préu e seu ceclado Diretamente da cidade de Amorés, Minas Gerais Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio no avalar Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio no avalar Demorou bater na minha vida um grande amor assim Que sabe dar carinho e cuidar de mim Trouxe tanta paz pro meu coração Demorou, agora sou a vítima da sua feia Mas são alucinada que correm nas veias Deu um tiro certo em minha solidão É isso aí moçado, forrozinho tá gostoso demais E o telefone do sucesso é o 9972-8212 Aimoréz, Minas Gerais Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio no avalar Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio no avalar Casa comigo que eu te dou, casa, comida e roupa lavada Demorou, bater na minha vida um grande amor assim Não sabe dar carinho e cuidar de mim Trouxe tanta paz pro meu coração Demorou, agora sou a vítima da sua teia Mas são alucinada que correm na veia Deu um tiro certo em minha solidão Segura moçada Corrozinho tá gostoso demais Oh, oh! Corrozinho tá gostoso demais Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que eu não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar? Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se este amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se este amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Da cara frio e medo só de pensar Se este amor sair da minha vida Outra bebida não vai me controlar Segura moçada Hoje eu liguei pra ela Ela não quis me atender Ontem nós brigamos muito Eu peguei pesado Disse coisas que eu não devia dizer Já estou preocupado Será que ela não vai voltar Eu não estou preparado Se o nosso amor acabar Deus me livre se este amor chegar ao fim Deus me livre, eu nem quero imaginar Se este amor sair da minha vida Vai ser difícil, eu não vou me controlar Deus me livre, chega a me dar arrepio Da cara frio e medo só de pensar Se este amor sair da minha vida Outra bebida não vai me controlar Segura moçada Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Pus o burro na sombra Estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a pá é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga bola, ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar E pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louco E pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sangue Sacada, homem Forrózinho da agosto Sua demais Segura, moça Já paguei quem eu devia Graças a Deus eu tô sossegado Pus o burro na sombra Estou levando até meu cunhado Enchi o tanque do carro Comprei cigarro e uma pinga boa Juntei a traia de pesca Vai ser uma festa lá na lagoa Falei pra minha patroa Que a pá é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que eu vou pescar E pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulherada na madrugada Ficando louco E pescar que nada Vou matar a fome Lá ninguém se mete Lá vai ter sete pra cada homem Porrozinho tá gostoso demais E pescar que nada Tracer Ficando louco Ficando louco E pescar Ficando louco Ficando louco Se abraitzando Seu jeitinho gostosinho e safadinho E aos fofinhos me enlouquece de prazer Eu quero agora, por favor, não vá embora Chegou a hora, meu amor, meu bem, querer Seu beijinho molhadinho e carinhoso É tão foboso, me assente sem querer Pula, pula, mexe, mexe tão gostoso Eu quero tudo que você sabe fazer Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Seu jeitinho gostosinho e safadinho E aos fofinhos me enlouquece de prazer Eu quero agora, por favor, não vá embora Chegou a hora, meu amor, meu bem, querer Seu beijinho molhadinho e carinhoso É tão foboso, me assente sem querer Pula, 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 mexe, mexe tão gostoso Eu quero tudo que você sabe fazer Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Oi, segura, moçada Eu quero mandar um abraço Pra Milena, segura Milena, aquele abraço Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Só mais um pouquinho E arrepio os cabelinhos Porrozinho tá gostoso demais Segura, moçada Eu quero mandar um abração Pra galera de Governador Valadares Aquele abraço Toda cidade vizinha e aquele abraço A mulherada só reclama de nós homens Que nós é morto de fome Louco pra fazer criança E se nós homens só quer viver no bem bom E depois queimar o chão Deixar o neném na pança Nós é vassoura, nós tem cinco, seis mulheres O mesmo que nós quer, quanto mais mulher melhor Mas compromisso é o que nós não queremos Nós nunca sabemos, nós não dá ponto em dó Nós é bago e saboado, nós é bicho à toa Dizem os meninos, neném e os coroa Nós é bago e saboado, nós só quer trocar o óleo Na verdade que nós quer, só virar o zóio Virar o zóio, virar o zóio Na verdade que nós quer, só virar o zóio Virar o zóio, virar o zóio Virar o zóio, na verdade que nós quer, só virar o zóio Eu quero mandar um abração da galera de Vitória Toda a galera do Espírito Santo, aquele abraço A mulherada só reclama de nós homens Que nós é morto de fome, louco pra fazer criança Diz que nós homens só quer viver no bem pão E depois queimar o chão, deixar o neném na pança Nós é vassoura, nós tem cinco, seis mulheres Isso mesmo que nós quer, quanto mais mulher melhor Mas compromisso é o que nós não queremos Nós nunca sabemos, nós não dá ponto em dó Nós é bago e saboado, nós é bicho à toa Dizem os meninos, os neném e os coroas Nós é bago e saboado, nós só quer trocar o óleo Na verdade que nós quer, só virar o zóio Virar o zóio, virar o zóio Na verdade que nós quer, só virar o zóio Virar o zóio, virar o zóio Na verdade que nós quer, só virar o zóio Segura a moçada O farrozinho tá gostoso demais E vai até o dia raiado E vai até o dia raiado Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta quando é do lado de fora Quando a gente quebra o pau, de repente ela sai Fico doido de saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente Nem parece que a gente ficou naquele dia Vou botar mala pra dentro e pra cama A gente vai E depois de tanto ódio Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Depois de uma semana em casa Quero três indiferente Uma coisa mais novinha Dessa que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando chega a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Bebo pra carai Segura, moça! O rosinha tá bom demais! Eu quero mandar um abraço pra galera do estado do Paraná Galera da cidade de Iretama, cidade de Campo Morão Cidade de Roncador e todo o estado do Paraná Aquele abraço! De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente ligou naquele dia Vou botar a mala pra dentro e pra cama a gente vai E depois de tanto hoje, aí eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Bebo pra carai, aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai Beba pra caralho Senhor, moçada Ó, Rosinha tá bom demais Por essa mulher eu faço loucura Eu perco o juízo por causa dela É uma doença que não tem cura O meu coração entreguei pra ela De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora Como o relógio contando as horas Quando detona não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de lua cheia Passou um olhar eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma jada de emoção É a metrelha doura que disparou Deixando em pedaço meu coração Ó, Rosinha tá longe demais Eu quero mandar um abração daí pra galera E do estado de Rondônia Galera da cidade de Nova Mamoré Cidade de Jaru, Ouro Preto E todo o estado de Rondônia Aquele abraço Por essa mulher eu faço loucura Eu perco o juízo por causa dela É uma doença que não tem cura O meu coração entreguei pra ela De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora Por uma paixão qualquer homem chora Como o relógio contando as horas Quando detona não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de lua cheia Bastou um olhar e eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rajada de emoção É a metralhadora que disparou Deixando em pedaço meu coração É isso aí moçalo Forrozinho tá gostoso demais Aquele abraço E aí E aí O velho caminhoneiro, comandante das estradas Debaixo daquele todo, já são tantas toneladas Histórias, experiências, ou de trás de um para-brisa Tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza Segura, moça! Corrozinho tá bom demais! Existe em algum lugar, numa culpa do caminho Uma ponta de saudade, de quando ele era mocinho Reduz a velocidade, e lembra da namorada Que ficou no seu passado, na poeira de uma estrada Já pegou pelo caminho, chuva fina, tempestade Asfalto, terra molhada, lamaceiro de verdade No inverno ele se abriga, no verão abra a camisa Tonto pra qualquer parada, porque o tempo não avisa Seu coração viaja em paz Carregado de emoção, demais, demais Dia, noite, dia, noite, madrugada Ele sai, não tem hora de partida No caminhão, o que ele traz É a coragem que ele tem, quer sempre mais O pulso firme no volante Em frente vai Pela estrada, pela vida Na solidão da boleia Ele pensa na família Na mulher a sua espera E um leve sorriso brilha Olha o céu, olha a estrada Acelera e vai embora No painel tem São Cristóvão Jesus e Nossa Senhora Seu coração viaja em paz Carregado de emoção, demais, demais Dia, noite, madrugada Ele sai, não tem hora de partida No caminhão, o que ele traz É a coragem que ele tem, quer sempre mais O pulso firme no volante Em frente vai Pela estrada, pela vida Segura, moça Curtindo o forrozinho, o creio, o seu seclado Aquele abraço É a coragem que ele tem, quer sempre mais Um amor passageiro O que está passando Por sua vida Por sua vida E sou Uma saudade Que nunca mais Será exercida Se você quiser me ama Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Segura Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso mais ficar Em mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Se você quiser me beija Agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Sem ter porquê Não Sem ter porquê Ou nunca mais Ou nunca mais Essa mulher anda, tá me deixando louco Essa mulher anda, tá me deixando louco Deixa uma saia em casa, no baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Antigamente a mulher trazia tudo escondido Usava calça comprida por debaixo do vestido Pra ver a mulher sem nada O homem sonhava guardado Pra ver o que ele queria, era só depois de casado Essa mulher anda, tá me deixando louco Essa mulher anda, tá me deixando louco Deixa uma saia em casa, no baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Hoje tudo está mudado, tudo é muito diferente Não sei como é que pode mudar Não sei como é que pode mudar assim tão de repente No baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco O tempo que a mulher escondia tudo passou Hoje ela mostra tudo, pergunta o que o creu achou A minha saia é moda, encolhe cada vez mais Eu estou de camarote, o trem é louco, é bom demais Essa mulher anda, tá me deixando louco Essa mulher anda, tá me deixando louco Deixa uma saia em casa, no baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Oi! O tempo que a mulher escondia tudo passou Hoje ela mostra tudo, pergunta o que o creu achou A minha saia é moda, encolhe cada vez mais Eu estou de camarote, o trem é louco, é bom demais Essa mulher anda, tá me deixando louco Deixa uma saia em casa, no baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Só cutuco, só cutuco No baile só vem cutuco Oi! Mandou um abração a galera de Conselheiro Pena Galera de Galileia, Barra do Cuiaté Tu Miritinga, aquele abraço Segura, moça Corrozinho tá gostoso demais Gosto de folia de reis Gosto de festa de São João Gosto de som da viola, batendo catira Eu sou caipira, fioleiro, peão Gosto de abraço, com beijo, de doce Com queijo, de amar, com desejo Ser mineiro é bom Sou um caboclo arrojado, sou desconfiado Mineiro sarado, do risco do chão E pra pra pa, da pa, da pa, da pa, da pa, da pa, da para virada Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de farra, bom de taponga na alheia Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de taponga no índio no terreiro Gosto de folia de reis Gosto de festa de São João Gosto de som da viola batendo catira Eu sou caipira, pioneiro, peão Gosto de abraço com beijo, de doce com queijo De amar com desejo, ser mineiro é bom Sou um caboclo arrojado, sou desconfiado Mineiro sarado do risco do chão Sou um caboclo arrojado, sou desconfiado Mineiro sarado do risco do chão Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de taponga, bom de farra, um ganda alheia Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de taponga, um galo índio no terreiro Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de taponga, bom de farra, um ganda alheia Dá pá, dá pá, dá pá, dá pá virada Sobão de taponga, um galo índio no terreiro Corrozinho da agosto, tudo demais Uhul Uhul Música Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira, eu me acreditei Você me enganou, me abandonou Juro que chorei, juro que chorei E vai implorar, mas você não quer Do meu coração, faz tudo o que quer Mas o tempo passa, tenho que esquecer Eu sou infeliz e serei feliz E você vai ver, você vai ver Você não pensou O mal que me fez Qualquer dia desse Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar, mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Eu nunca pensei Que tivesse fim O amor que você Demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei E vai implorar Mas você não quer Do meu coração Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Tenho que esquecer Eu sou infeliz E serei feliz E serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chega a minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não me aceitarei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Eu acordei e me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Ei, praxa! Foi bonito, foi Foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiquei do seu jeito Te amei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Eu acordei Eu acordei Eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais Fiquei do seu jeito Te amei Te mostrei Te mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Me veio a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Mais um bregão apaixonado pra galera curtir Não adianta tentar se esconder Porque eu sei que vou te encontrar Eu vou andar colado em você Porque Onde você for eu vou estar Até nos seus sonhos Vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mas se dor mais tarde Se vai lembrar Que é inútil tentar me evitar Porque... Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração Meu anjo Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração 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 Maldemir Santos Ao vivo Falando de amor Não adianta tentar se esconder Não adianta tentar se esconder Porque eu sei que vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até nos seus sonhos Até nos seus sonhos Vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai lembrar Que é inútil tentar me evitar Meu anjo Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração Coração Meu anjo Meu sonho Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração 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 Oh oh Nananã Nananã Ale bacana Ale bacana Ale bacana Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho